A chegada da chuva no Distrito Federal volta a acender o alerta de todos quanto ao combate ao mosquito transmissor da dengue. É hora da gente ficar atento a qualquer ambiente que possa acumular água sem proteção em casa. São orientações importantes da Secretaria de Saúde. A mesma chuva que traz alívio para o calor também intensifica algumas preocupações. Uma delas é a dengue. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti, que se reproduz em água parada. Por isso, o combate à proliferação do mosquito é uma missão que cabe a toda a população. Não colocar plantas com água, ser com terra. Piscina, também tem que limpar, cuidar da piscina. Não deixar água parada, água na calha, que é muito importante. O subsecretário de Vigilância e Saúde alerta que todo o cuidado ainda é pouco no combate ao mosquito. O Aedes é um mosquito que já nos acompanha há milhares de anos. E ao passar dos anos, ele vem nesse processo de adaptabilidade biológica e cada vez mais. E essa adaptação dele se dá basicamente naquilo que nós descartamos. O alerta do subsecretário de Vigilância e Saúde veio depois que uma criança de sete anos morreu após ser diagnosticada com dengue hemorrágica. Pietra teve febre alta e dores pelo corpo. Foi atendida em um hospital particular do Lago Sul, depois internada no HMIB, onde os médicos detectaram uma infecção generalizada. A Secretaria de Saúde investiga o caso. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram registrados 289 casos de dengue. Apesar de haver vacina para a doença, a rede pública ainda não disponibiliza o imunizante. Na rede privada, o medicamento custa em torno de 500 reais. De acordo com um boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, entre janeiro e novembro do ano passado, o DF registrou cerca de 66 mil casos prováveis de dengue. No mesmo período deste ano, o número caiu para cerca de 27 mil, uma redução de 58%. Apesar disso, o GDF reforça a necessidade de se manter as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente tem que parar de querer atribuir ao outro aquilo que é a responsabilidade de cada um. E esta atividade, embora o governo se esforce ao máximo, faça a contratação de agentes, compre produtos, faça combate, faça fumacê, é uma luta em glória se não tiver a participação da população.